Olá gente, tudo bem? Hoje vim trazer pra vocês a resenha do Del Parfum Essencial Elixir da Natura, esse aqui meu é o feminino, já na embalagem nova, tá bom? O Essencial Elixir foi lançado em 2017, olhei a minha cola aqui, foi lançado em 2017, no frasco anterior a esse, tá? Aqui a linha Essencial, se a gente for ver em todos os anos dela, ela já teve vários frascos, né? Mas ele foi lançado no frasco anterior, e esse meu é na embalagem nova que a Natura disponibilizou pra gente comprar agora em 2022, tá? Em dezembro, aqui finalzinho do ano de 2022. Gente, eu trouxe essa resenha, fiquei pensando, na verdade assim, eu não conhecia esse perfume, daí quando eu fui gravar o vídeo do ciclo 20 da Natura, muitas pessoas comentaram, tipo, nossa, o melhor essencial da Natura, que não sei o que, amava os perfumes, vou aproveitar, vou estocar. Eu comprei quando o ciclo 20 abriu, fiquei estudando, lendo, li os comentários de vocês e resolvi abrir ele pra mim, gostei, tá? Não é assim ainda o meu essencial favorito, mas é um perfume muito gostoso, muito bem construído, tá? Eu acho que vale bastante a fama dele, porque ele é bem diferentão. Vou contando pra vocês o que que eu acho, como é que foi, quais são as notas, tá bom? Gente, aqui, ó, no site da Natura, ela fala que ele é um chipre intenso, e no Fragrantica fala que é o Ambar Floral. Então, acho legal falar isso pra vocês. Vou espirrar aqui, ó, vou espirrar ele no meu braço, ele tem 100ml no frasco, como eu falei, o frasco novo da Natura. Ó, já tô usando bastante tempo, estudando, inclusive, pra mostrar pra vocês. O spray dele é bem gostoso, ó, tava vendo aqui se foi gotinha na câmera. Ele é bem floral, assim, frutado, a hora que você espirra, você sente isso. Tem um lado cítrico também, inclusive usei ele tanto em dias quentes, quanto em dias mais frios. Vou falar pra vocês das notas, vou falar o que que eu sinto e o que eu não sinto, tá? Vamos lá, peguei aqui no Fragrantica, porque no site da Natura não tinha muitas informações. Minha cola tá voando aqui. Não tinha muitas informações no site da Natura, então peguei do Fragrantica, tá? Notas de topo, cítrico, cinto, pera. Lembrem da pera, a pera aqui acho que é o ponto-chave que eu vou usar pra comparar com uma outra fragrância. Eu, particularmente, não sinto, assim, o cheiro de pera, pera. Eu sinto um cheiro frutado, de uma fruta adocicada, mas eu não sinto claramente o cheiro da pera, tá? Frésia, ainda não peguei, ainda não sei o cheiro da frésia. Notas de coração, rosa, violeta e lírio do vale. Sobre a violeta eu não sinto, ele é talcado, mas dá pra ver que realmente tem essas notas do coração bem florais. E notas de base, patchouli ou oriza e almíscar. Gente, eu tô me dedicando de verdade, assim, a entender um pouquinho mais a perfumaria. Claro que eu falo das minhas percepções, mas eu sinto falta de ter uma linguagem um pouquinho mais técnica de vez em quando. Então eu comprei algumas essências, uma delas foi do patchouli. Então, gente, eu prestei muita atenção. Eu passava o essencial elixir num braço, passava o patchouli no outro, sentia, sentia, sentia. Que nas resenhas que eu vi, né, a Natura, ela trouxe esse essencial elixir no frasco novo. E muitas pessoas comentaram sobre o patchouli, que ficou menos aparente. Então, assim, gente, eu fiz essa comparação diversas vezes, né. Se eu tava sentindo ou não o patchouli. Pra mim, o patchouli é muito específico. Tudo bem que aqui é essência pura e tudo mais. Mas, assim, eu, Tamires, não sinto o patchouli de base, tá. E eu acho que o patchouli, por ser bem forte, se a gente sentisse bastante esse, talvez ele... Talvez até eu sentisse que o perfume tem um desempenho mais forte. Porque algumas pessoas comentaram que nessa reformulação, né, pro frasco novo, a Natura diminuiu o patchouli e ele ficou mais leve. Então pode ser por isso, eu não sei, tá. Mas eu, particularmente, não senti... Assim, gente, sério, eu não sinto o patchouli. Pra mim, não existe aqui, tá. No meu nariz, na minha percepção. Pode ser que, de repente, nas notas, eu não tô sentindo o patchouli, mas, obviamente, tem, tá. Não tô falando que não tem, mas eu, particularmente, não sinto. Então, se você se incomoda com o patchouli, de repente, essa nova versão pode te agradar, tá bom. Então foi essa a construção. Sobre embalagem, já mostrei. Frasco bem bonito, inclusive... Ai, gente, peraí, vou pegar a caixa pra vocês. Só um minuto. Aquelas que começam a resenha, nem se prepara, né? Eu me preparei sim, gente. É só a caixa que eu esqueci mesmo, ó. Ele vem nessa caixa aqui, lembra bastante o essencial exclusivo masculino. Vou falar pra vocês o que a Natura conta. Eu queria falar sobre o perfume. Aqui, ó. Pra quem é protagonista de sua vida e descobriu as diversas maneiras de conjugar o verbo poder. Poder inspirar, poder transformar, poder realizar, essencial é poder ser. Aqui fala que é chifre intenso, tá vendo, ó? Três bolinhas. Mostra aqui. E ainda fala, uma marcante combinação de flor de muguê e bergamota com notas amadeiradas de patchouli. E um toque inusitado da priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira. Uma fragrância chifre que exala sofisticação e feminilidade. Aqui eu concordo muito que é muito sofisticada, muito feminino. E aqui dentro da caixinha vem o cartucho, tá? De proteção. Então, fiquem tranquilas e tranquilos que vem aquele cartuchinho pra proteger, ó. Pra proteger aqui a fragrância. Como eu já guardei, eu não tava mais usando a caixinha, tá? Então, ele vem assim, tem 100ml. Gente, sobre o valor. O valor dele na oferta no site hoje é R$139,90. Usando o meu cupom, que é Natal. Ou então, ah, Tamir, eu tô assistindo esse vídeo e já não tem mais o seu cupom. Me manda uma mensagem lá no meu Insta, arroba tamiris__cosméticos, que eu te falo qual é o cupom atual, tá? Mas usando o meu cupom, ele cai pra R$118,91. Porém, gente, assim, que eu falei em alguns outros vídeos, ele tava disponível, mas hoje, antes de eu começar essa resenha, ele tava disponível pra mim, pra minha região. Então, vou deixar aqui, assim, tá? Pra mim, interior de São Paulo, ele tá indisponível, mas dependendo de outras regiões, pode ser que tenha. Mas sempre que a Natura traz esses perfumes meio que descontinuados e traz em alguns ciclos, tem que correr pra comprar, porque esgota muito rápido. É muita gente que tá esperando o perfume vir. E se a gente ficar pensando, muitas vezes acaba o estoque, a Natura tem tido uns probleminhas aí com o estoque. Então, por mais que eu esteja fazendo a resenha, se você não tem, tipo, é legal acompanhar ali no site pra ver se volta, tá? Mas hoje, pra minha região, por exemplo, infelizmente está esgotado por conta de ser um perfume descontinuado e esgotou rápido, igual o essencial exclusivo floral, tá? Mas o valor é esse. Sobre projeção, gente, ele tem um desempenho legal. É claro, se você aplicar mais, ele vai ter um desempenho maior ainda, mas eu acho que não tem muita necessidade. Ele é um perfume floral, mas não é um floral muito leve, assim, você sente que é uma boa construção, ele é um perfume mais pesado, não é um perfume floral campo, sabe? Ele é um perfume... é um floral, assim, que vai aguentar se você for usar numa ocasião de noite, um casamento, numa ocasião mais sofisticada, ele vai aguentar, ele não vai te abandonar. Então, a projeção dele, dependendo aqui, eu não apliquei muito, tá? Foi de 2 a 3 horas, a fixação de 5 a 7, mas assim, quer mais, pode aplicar mais que ele vai aguentar, tá bom? O que que eu sinto, gente, nele? Eu sinto aqui, então, esse lado frutado, não sinto tanto a pera, sinto o lado floral, a saída bem cítrica, tanto que agora já baixou esse lado cítrico, que eu já não tô mais sentido, sentido muito as notas cítricas, deixa eu ver o que eu não falei ainda. É... não é um perfume estilo verão, tropical, tipo, ai, frutinhas, não sei o quê... Depois de alguns minutos, o frutado acalma, e aí é onde ele se parece um pouco mais com o seu comparativo aqui, né? As pessoas comparavam muito ele com um perfume importado, inclusive, quando eu usei esse perfume a primeira vez, eu fui na casa da minha mãe, e eu e minha irmã, nós temos um perfume em comum, que é o Idô, certo? Aí minha irmã foi me abraçar, a gente foi se cumprimentar, ela falou assim, ah, você tá usando o Idô hoje? Falei assim, caramba, falei assim, não, não é o Idô, é um outro perfume, e ela ficou até interessada, porque ela falou assim, bom, o Idô é mais caro, se for pra ela comprar algum outro parecido, poderia ser o Essencial Lixique a mais em conta, né? Então, eu achei muito importante trazer essa comparação pra vocês, é claro que vai depender muito de cada percepção, de cada pele, de como é que essa fragrância se comporta em cada uma, né, em cada pessoa, mas eu acho que a hora que o Essencial Lixique acalma, que ele vai ficando, esse lado meio cítrico dele vai indo embora, ele realmente se parece sim com o Idô, um pouco, tá? Dá pra você, tipo, ah, é o Idô? Dá um pouco de dúvida, então estou com o meu Idô aqui, tudo certinho, original, esse é a versão normal, porque tem várias versões do Idô, esse que eu tenho é o tradicional, eu vou contar pra vocês o que que eu acho que se parece ou não. Ó, espirrei aqui, gente, o Idô é muito forte, então não aplico nem muito pra não cobrir o Essencial que tá aqui. Gente, o Idô, ele já tem um lado floral um pouco mais proeminente, ele puxa um pouco pro lado vintage na saída na minha pele, tanto é que quando eu conheci ele, eu falei assim, nossa, que perfume vintage, mas depois eu entendi que era um floral elegante, e o lado vintage vai acalmando, aqui eu já consigo sentir um lado frutado mais gostoso, assim, sabe? Eu sinto que o frutado nele, depois que esse lado floral vai secando, eu sinto que o lado frutado dele fica mais chamativo, então eu sinto um pouco mais a pera aqui do que aqui, do que no Essencial Elixir, tá bom? Então, assim, depois que o Essencial Elixir dá uma secada, eles se parecem, mas o lado frutado do Idô é muito diferente, tá? E o desempenho do Idô, ele é um pouco maior, assim, eu passo duas borrifadas do Idô, ele vai projetar, vai fixar muito, assim, já o Essencial Elixir, pra chegar no mesmo desempenho do Idô, eu preciso aplicar um pouco mais. Deixa eu ver outras informações importantes, então o Idô mais frutado, mais aberto na saída, tem uma pegada um pouco mais alegre do que o Elixir, porque o Elixir, eu sinto ele mais encorpadão, sabe? Um perfume mais pomposo, assim. E, gente, vou responder uma outra dúvida também da Liliane, nossa parceira aí de Marrogan e Jequiti, vende também o Ui, Natura, o Boticário, na lojinha dela do Chopin. A Liliane me enviou uma vez o Wild Rosé, que é inspirado no Idô, e ela me perguntou se, por acaso, o Essencial Elixir se parece com o Wild Rosé, tá bom? Eu já fiz o teste também, mas vou aplicar aqui novamente. O Wild Rosé, em relação ao Idô, vamos pegar aqui, ó. Imaginem que a sequência é essa, Essencial Elixir, Idô, pra depois vir o Wild Rosé. Entre os dois, eu não sinto eles absolutamente iguais, tá? O Wild Rosé não tem tanto lado floral que o Idô tem, apesar de serem muito parecidos, mas eu acho que do Wild Rosé pro Elixir, aí já tem um pulo um pouco maior, sabe? Eu acho que eles já não se parecem tanto assim. É, assim, tipo, se você gosta de um, você vai gostar do outro, mas acho que eles têm um pouquinho mais de diferença. Então, é isso, não sei se deu pra entender. O Idô se parece mais com o Elixir do que o Wild Rosé da Marrogan, tá? E o Wild Rosé tem um desempenho mais leve. Bom, gente, expliquei aqui sobre as notas e pra encerrar, vou falar pra vocês sobre possíveis combinações que vocês podem fazer com o Essencial Elixir, nosso queridinho tema aqui do vídeo. Gente, espero que vocês não tenham achado que eu falei muito do Idô, mas acho que é uma comparação válida de se trazer, tá bom? Lembrando que a percepção é muito pessoal, pode ser que pra você fique parecido, ou pode ser que pra você não. Eu achei que depois que seca, ele se parece um pouco em alguns momentos, assim, dá pra você confundir aí com o Idô sim, né? Tem só alguns pontos específicos. E quais foram algumas das combinações que eu fiz? Eu fiz aqui a combinação com o acerola, o... como que é o nome mesmo? É polpa corporal da L'Occitânia Brasil, esse aqui é o de acerola. Como o Elixir tem esse lado frutado, da pera, que eu não sinto muito, mas tem um lado frutado, eu achei que combinou com esse aqui. Ai, delícia! Deu muito certo, tá, gente? Então, assim, ficou uma combinação mais sutil, mais leve, por conta do lado frutado, obviamente, do acerola. E uma outra combinação que vocês podem fazer é com esse aqui, ó, da Quinti Siberenice, que é da linha Body Mais Car Hydra, que é de lixia. Como ele também é frutado, vai combinar bastante com o essencial Elixir. Tá bom, gente? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Então, assim, hoje, pra mim, tá esgotado, mas eu espero muito que volte pra venda aí no set da Natura. Então, se vocês quiserem, né, adquirir, vocês vão poder comprar comigo, assim, que voltar, usando o meu cupom. O essencial Elixir é diferentão, assim, exceto pelo Hido e pelo Will de Rosé, que tem, né, uma certa semelhança. Eu não acho que ele se pareça com nenhum outro, principalmente a linha Essencial. Já conheci várias fragrâncias da linha Essencial, acho que ele é super diferentão. Ele é o perfume, eu acho ele mais carregadão, mais chique até do que o tradicional. O tradicional é um pouco mais leve, mas na dele, já o Elixir, ele vem com tudo. É um perfumão, sabe, poderoso, diferente. Se você quer fazer uma coleção do Essencial aí, vale muito a pena ter o Essencial Elixir, porque ele tem uma personalidade bem forte, assim, tá? Perfumaço, quer um desempenho legal, quer usar aí pra um casamento, na noite do Natal, na noite do Ano Novo, tal. Você quer abraçar as pessoas, quer que as pessoas sintam o seu perfume, vale a pena só aplicar um pouquinho mais, que ele vai te surpreender, que ele não vai te abandonar, tá bom? É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já conheceram o Essencial Elixir. E obrigada a você que me indicou a compra dele, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!